Aprenda como espelhar a tela do seu celular Samsung na sua Smart TV. Vai funcionar para qualquer marca e modelo de televisão. Eu já ensinei como espelhar a tela de um Motorola e de um Xiaomi também na Smart TV. Vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição. Mas nesse caso aqui, hoje eu vou mostrar como espelhar a tela do celular Samsung em qualquer Smart TV, beleza? É bem simples, fácil, então bora lá para o vídeo. Então vamos lá. Primeiramente, o que você tem que fazer é o seguinte. Pega o seu controle da TV e vai lá no menu da sua Smart TV. O que você tem que verificar primeiro é se a sua televisão está conectada na sua rede Wi-Fi aí na sua casa. Ela tem que estar conectada no seu roteador. Então vai aí no menu, vai na configuração de rede e vai nas configurações de rede aqui, tá? Para você poder escanear e procurar uma rede Wi-Fi aí na sua casa. Como a gente pode ver, eu já estou conectado aqui na rede TSC, que é a rede Wi-Fi aqui da minha casa. Se você não estiver conectado, é só você escolher a rede que você quer conectar, colocar a senha e deixar conectado. O próximo passo é o seguinte, o seu celular também precisa estar conectado na rede Wi-Fi aí da sua casa. A gente pode ver que eu estou conectado na mesma rede Wi-Fi aqui na minha casa, que a minha televisão também está conectada. Com ambos os aparelhos conectados no mesmo roteador e de preferência no mesmo sinal Wi-Fi, porque existem roteadores que possuem mais de um sinal Wi-Fi, um de 2.4 GHz e um de 5 GHz. De preferência, deixe conectado exatamente na mesma rede Wi-Fi. No meu caso aqui, funcionou independente da rede, mas é só uma sugestão para que tenha mais chance de dar certo, beleza? Agora aí no seu celular, com os dois aparelhos conectados, você vai ir aí no Samsung, nas configurações, e aqui dentro de configurações, você vai vir aqui na opção de aparelhos conectados. Clica aqui. Agora você vai vir aqui embaixo na opção de Smart View e vai clicar. O Samsung vai começar a escanear automaticamente os aparelhos que são compatíveis com essa tecnologia aqui no seu telefone. Uma forma legal de você saber se a sua TV é compatível com essa tecnologia é o seguinte, dentro do próprio aplicativo do YouTube aí que você está vendo o vídeo, olha só, vou pegar até esse vídeo aqui como exemplo, se ele tiver essa função aqui habilitada, essa televisãozinha, significa que a sua TV é compatível, porque quando a gente clica aqui, a gente consegue espelhar o vídeo do YouTube na nossa televisão também, beleza? Mas continuando lá de onde nós paramos, nas configurações, o que você vai fazer é escolher a sua TV que será mostrada aí na lista. No meu caso, é essa televisão aqui, então vou dar um clique aqui nela e vou clicar aqui em iniciar agora. Observe que lá na televisão já apareceu uma mensagem dizendo que o meu aparelho já estaria sendo conectado, e automaticamente já começou o espelhamento de tela, então tudo que eu faço aqui, você pode ver que já muda lá. Se por um acaso a sua televisão não conectar automaticamente, o que você pode fazer é o seguinte, no seu controle aí da Smart TV vai ter um botão chamado Source, beleza? Você pode clicar nesse botão aqui, que é o método de entrada da sua Smart TV, e selecionar o método de entrada sem fio. Então você vai selecionar o método de entrada sem fio, e assim ela já vai estar aguardando um aparelho para se conectar, beleza? Então olha só, selecionei aqui o método de entrada sem fio, ela já vai estar esperando o aparelho ser conectado. Se por um acaso não conectar automaticamente, você pode estar fazendo isso, mudando o método de entrada na sua Smart TV para espelhar. Então olha só, selecionei aqui mais uma vez, iniciar agora, já está esperando lá, olha essa mensagem aparecendo aqui embaixo, conectando a S23 Ultra de Lucas, e pronto, já foi espelhado também mais uma vez. Deixa o seu comentário aqui embaixo dizendo se esse vídeo te ajudou ou foi útil para você, deixa um like também, e se inscreve no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse vídeo aqui, que um dia você já precisou ou ainda pode precisar. Te vejo então no próximo vídeo e valeu!